Policial civil que matou quatro colegas em Camusim, no Ceará, no último mês de maio, é levado à delegacia após tentar matar interno com quem dividia cela na Penitenciária Industrial Regional de Sobral. De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização, os policiais penais de plantão fizeram contenção no ato criminoso, preservaram a integridade do interno atingido e encaminharam o autor para as devidas providências legais na Delegacia Regional de Sobral. A Polícia Civil informou que o autor da chacina foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio contra o outro interno. O inquérito foi remetido ao Poder Judiciário.